A insegurança nos recintos desportivos e face ao vandalismo que se tem registrado principalmente na Zona Norte, o índice elevado de consumo de álcool e drogas, o nível de desistência da rapariga na escola e a gravidez precoce foram alguns pontos de realce discutidos no 18º Conselho Coordenador do Ministério da Juventude e Desportes, que se realizou há dias na cidade de Maputo. Este encontro, que se realizou sob o lema Por uma Juventude Empreendedora e um Desporto Sustentável, é um exercício de introspeção para oferir resultados tangíveis para o alcance do Plano Quinquenal do Governo. Para a Ministra da Juventude e Desportes, Nielete Mondián, a Juventude e Desportes representam a persecução dos objetivos do desenvolvimento econômico, político e social do país, pós é deste que se constitui um garante para a edificação da força motriz no combate à pobreza. O problema de empregabilidade e da habitação é um problema global. E como moçambicanos temos que encontrar soluções locais. Vai constatar que dentro em breve o Ministério das Obras Públicas vai anunciar parcerias com o Ministério da Juventude e Desportes no sentido de fazer um Fórum Nacional. Neste Fórum Nacional vamos ter diferentes intervenientes connosco, especialmente jovens, o mundo de empreiteiros a nível nacional, para verificarmos em conjunto o que podemos definir como prioridades urgentes para termos os nossos jovens em habitação condigna. Respondendo sobre a degradação dos recintos desportivos, Nielete Mondián disse que o Ministério está neste momento à procura de apoio de parceiros para que as federações e associações melhorem suas infraestruturas. A correção do assunto de infraestruturas em degradação não pode ser só do Governo, é responsabilidade de todos nós. Portanto, esta vai ser também uma oportunidade de compreendermos que capacidades existem a níveis provinciais e a nível central vamos, no fim deste exercício, definir o que são prioridades. Sabe que em 2019 vamos ter os jogos escolares, portanto é de primária importância para o Ministério da Juventude e Desportes concentrar-se também na província de Manica, onde se vão realizar os jogos. O Ministério da Juventude e Desportes apelou à Federação Moçambicana de Futebol a penalizar os clubes e grupos que se envolvem em atos de violência nos campos. Nós convidamos a Federação Moçambicana de Futebol a tomar uma atitude que penalize os clubes, os grupos de pessoas, a nível nacional que se envolvem em esses atos de violência. Não é nossa cultura ter violência nos nossos campos desportivos, desencorajamos e apelamos, como eu disse, à Federação Moçambicana de Futebol para tomar medidas para corrigir esse aspecto. Não é aceitável. De referir que o invento contou com a presença de diversas personalidades do governo, da sociedade civil e de agentes esportivos. Não é aceitável. Não é aceitável. Não é aceitável. Não é aceitável.